Olá, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à trilha Transformação de Negócios da Sala da Rede. Hoje iremos falar sobre Cloud Migration, um tema que é bem comum nos dias de hoje. E com essa apresentação vou passar um pouco da minha experiência. Espero que isso ajude alguns de vocês em um próximo desafio. Primeiro vou me apresentar. Meu nome é Eric Montrezol. Sou arquiteto de soluções formado pela FIAP. Atuo como coordenador de infraestrutura Cloud DevOps na Topstock. Possuo mais de 20 anos de experiência em tecnologia. Costumo dizer que o meu primeiro desafio profissional foi o bug do milênio. Mas isso já entrega a idade bastante, né? Sou casado, pai de três filhas lindas. Apaixonado por música, desde música clássica até o bom e velho rock'n'roll. Um bom apreciador de cervejas. E louco por tecnologia e transformações. Essa é a nossa agenda de hoje, tá? Vamos falar sobre as etapas da migração para Cloud, que podem ser seguidas para mitigar riscos e gerar uma execução mais assertiva. Quais são as estratégias da migração para Cloud e como utilizá-las também. E vou apresentar como foi a minha experiência de migração para Cloud, tá? Contando para vocês um pouco de como era o desafio do planejamento, estratégias adotadas, como seguimos com a implementação e os resultados que foram obtidos. No final, um tempinho aí, se alguém tiver alguma questão, vou estar disponível. Vamos lá, etapas da migração para Cloud. Temos cinco etapas para seguir em conjunto, gera plano consistente, né? Para um projeto de migração. Aqui falaremos sobre o assessment, que é uma avaliação ou estimativa de algo, né? Nesse caso, precisamos avaliar o ambiente, conhecer, mapear os serviços de TI. Você pode usar inventários, fazer entrevistas com outras áreas, utilizar ferramentas de monitoramento, coleta. E também um parceiro como a da rede pode ajudar na coleta dessas informações, gerando a previsão de custos e o estudo de savings desse projeto. Sim. Ô, Eric, deixa eu só fazer uns 50 centavos aí. Inclusive, se você precisa fazer, né? ajudar nessa fase de assessment e tal, é importante dizer para a galera que não está habituada, é que nós, aqui como parceiros, né? E não é uma característica só nossa, a gente pode fazer esse assessment sem custo para vocês, né? Então, poxa, eu queria entender para saber como é que é, para saber onde eu vou pisar, né? Porque às vezes, no primeiro momento, né, Eric, aquela preocupação, vai ficar caro, vai ficar barato, o que precisa, o que não precisa. Então, é importante dizer que a gente pode dar o apoio, inclusive, quando a Amazon entra com o ferramental, né, com este software para fazer isso e tal e tudo mais, e a gente pode fazer numa boa, será um grande prazer aí. Boa. E com esses dados em mãos, né, a gente precisa classificar, nomear esse serviço por aplicações de negócio, definir criticidade de cada uma delas e suas dependências. É bom ir mesmo no detalhe, por exemplo, é importante saber que a sua aplicação de vendas possui um subdomínio em um DNS autoritativo, que pode estar na sua estrutura ou em um provedor externo, que a conexão da sua aplicação entra por um firewall na porta 443, que o servidor web armazena o certificado digital e faz um balanceamento para a sua aplicação back-end, e essa aplicação back-end, por sua vez, aciona um banco de dados mais que ele. Com esse detalhe de informações, é possível iniciar um plano detalhado e seguro para uma migração para a cloud. Já na etapa do design, são feitos os desenhos das arquiteturas, demonstrando onde estamos e para onde vamos. Neste momento, volto a dizer que um parceiro experiente como a da rede pode sugerir melhorias e modernizações antes mesmo de você migrar, para que você já aproveite as vantagens da cloud logo no primeiro momento, logo no início dessa migração. E outras melhorias que possam trazer um risco moderado para alto, normalmente são deixadas para uma fase 2, para ser planejado após a migração. Na etapa de migração, a migração propriamente dita é a execução do plano. É importante incluir toda a equipe para trabalhar em conjunto com o parceiro, absorver todo o conhecimento possível, gerando segurança, confiança para essa equipe. São utilizadas técnicas, serviços e ferramentas para executar essa migração. E em muitos casos, dependendo da estratégia, nada é migrado. Mas como assim? Está falando de migração para a cloud e nada é migrado. Sim. Muitas vezes você desenha a sua arquitetura e você acha que a melhor estratégia é você construir na cloud uma nova versão para o seu ambiente. E você aponta para esse novo ambiente e você acaba não migrando. E é importante também que o projeto seja bem comunicado dentro da organização, para que todas as áreas participem, acompanhem a evolução do projeto, executem testes e aprovem os resultados no final de tudo. Na etapa de pós-migração, vamos continuar evoluindo. Agora a cloud, ela já é uma realidade. Então, monitorando o ambiente, acompanhando métricas, é muito mais fácil você conhecer o que está acontecendo e propor melhorias, sendo elas melhorias de performance, de disponibilidade, de arquitetura e, claro, redução de custo. Eu digo que é preciso ter muita atenção nesse momento também. Muitos entendem que após migrar, o projeto acaba. Isso é um grande erro, de onde grandes partes das empresas acabam pecando. O ambiente desacompanhado, ele pode gerar custos altíssimos e problemas graves e pode causar um rollback aí, deixando o seu projeto parado. O AWS Well-Earthed Framework será seu melhor amigo e a da rede pode também te ajudar a entender e utilizá-lo da melhor forma. Esse framework possui cinco pilares de melhores práticas para a cloud AWS, que são segurança, conformidade, performance, otimização de custos e excelência operacional. Esse é só o começo de uma nova era. Estando na cloud, você vai estar com um ambiente mais moderno e vai gerar melhorias para todos. Por último, a etapa do suporte. Levou para a cloud, mas é necessário manter o ambiente saudável, onde esperamos que exista a redução de incidentes e muito mais tempo disponível para que as equipes evoluem e executem tarefas mais nobres. Claro que o acompanhamento do budget deve ser uma tarefa diária. É importante lembrar que agora o billing é por uso do recurso e não mais como um investimento de três a cinco anos, como possivelmente seria no ambiente on-premise. Sem levar em consideração o uso de upfront, como saving plans, reservas e instants e tudo mais. Essas etapas podem ser um ciclo e repetida para cada aplicação do seu assessment. Não é necessário você criar um projeto gigantesco incluindo todos os seus recursos do data center de uma vez só. É até recomendado você ir aos poucos, experimentando aos poucos esse processo. Bom, vamos falar um pouquinho das estratégias da migração, o famoso 7Rs. O re-roasting, re-platforming, re-purching, re-factoring, retire, retain e relocate. Neste mapa aqui, ele parece o mapa do metrô, para falar a verdade, mas ele mostra mais ou menos aí qual é o caminho de cada uma dessas estratégias. O re-roasting, que é o primeiro ali, o azul mais claro, é realizada a realocação da infraestrutura existente em outro provedor, nesse caso, a AWS, sem modificar recursos de infraestrutura e configurações. Como assim? Por exemplo, se na sua organização tem um sistema de controle de ponto do RH, que roda num servidor Windows, é uma aplicação de mercado e ela não possui roadmap de modernização. Você não pode jogar fora essa aplicação, ela precisa continuar funcionando. Então, essa é uma ótima estratégia, para você levar esse servidor para a AWS do jeito que ele está. vantagem, você mantém essa aplicação funcionando, migrada para a cloud, é muito simples, você pluga ali um software, ele vai copiando em algumas horas, dependendo do tamanho desse servidor, ele já está disponível na AWS para uso. Por outro lado, não é uma das estratégias mais recomendadas, porque você acaba não usando os melhores recursos da cloud, propriamente dito. Mais abaixo, nós temos o replatforming, que é o azul escuro do nosso mapa. Nesse caso, durante o processo de migração, você coloca algum tipo de otimização na cloud, com o objetivo de usar esses benefícios, sem que haja grandes mudanças na arquitetura da aplicação e da infraestrutura. Um exemplo que nós seguimos foi a troca do orquestrador. A gente utilizava um Docker Swarm para orquestrar os containers e nós substituímos ali pelo EKS, que é um Kubernetes gerenciado na AWS. Para a aplicação, isso foi transparente, mas em benefícios, foi um grande avanço para a nossa arquitetura. No Repurchase, que é o cinza, o trilho cinza do nosso mapa, quando é necessário a recompra. Você precisa realizar a troca de um produto para o outro diferente ou o mesmo produto de uma forma diferente. Como, por exemplo, se você usa um SD-WAN na sua estrutura, no seu data center você tem um appliance físico como concentrador desse SD-WAN. Então, você vai fazer a compra desse mesmo concentrador SD-WAN, mas em um appliance virtual para que ele funcione dentro da AWS. Já no Refactoring, que é o lilás, o último trilho ali lilás, é a reestruturação de como a aplicação é arquitetada e desenvolvida. E aí sim, nós vamos utilizar todas as funcionalidades nativas da nuvem. Como, por exemplo, você quebrar um monolito, sistema monolito, em vários microserviços ou utilizando lâmidas. E essa seria uma das melhores arquiteturas, estratégias, para você seguir em uma arquitetura cloud. Porque logo de cara você vai usar as melhores funções disponíveis. Por outro lado, é um pouco mais traumático. Você precisa refatorar uma aplicação, precisa desenhar uma nova arquitetura, fazer migrações de tecnologias. Então, isso acaba sendo um pouquinho mais lento. No Retire, que está aí à esquerda, quando você analisa toda a sua infraestrutura, lá naquele assessment que a gente comentou, é muito comum você encontrar aplicações que não existem mais, não são mais utilizadas. Alguns estudos dizem que aproximadamente 5% do ambiente você acaba não precisando migrar para a cloud, porque ele já está lá sem uso. Normalmente, no ambiente on-line, você faz aquele investimento de 3 a 5 anos, tem ali um ambiente super dimensionado e é comum que as equipes acabam deixando as aplicações ali rodando e não acompanhem o seu ciclo de vida. Na minha experiência, esse número chegou a 25% de aplicações que estavam ali rodando, consumindo recursos, mas estava morta, já ninguém usava mais. Temos também o Retain, que é o caso de não migrar, não tem sentido para o negócio você migrar uma aplicação que ela está próxima de ser descontinuada, por exemplo. E, por último, o Relocate, que é uma simples movimentação da sua máquina virtual para a nuvem AWS. Um exemplo disso, se você utiliza a VMware na sua estrutura on-premises, você pode usar o VMware também dentro da AWS. E aí, lá no seu administrador do VMware, o Vsphere, você vai ter dois sites, o seu site on-premises e o seu site cloud na AWS. E aí, com o simples arrastar e soltar, você consegue fazer a levada do seu servidor para a cloud. É rápido, é simples, mas, por outro lado, você está em cima do VMware e você acaba deixando alguns benefícios aí da cloud e da AWS para trás. Então, surge a pergunta, qual estratégia usar? na verdade, a resposta é depende. Você pode usar todas elas, algumas. O ideal é que para cada aplicação lá do seu assessment, você faz um levantamento e vai acabar entendendo que para a aplicação A, você vai usar um tipo de estratégia, para B, você vai usar o outro e isso vai ser muito bom aí no seu plano final. Isso explica, viu, Eric, por que que normalmente a gente está sempre usando lá o termo workload, né? Sempre que a gente vai falar alguma coisa, ah, workload e tal, o R-Architected é orientado ao workload, é o workload para cá, o workload para lá. Exatamente porque para cada workload um R, né? Você tem que definir um R para cada workload. Então, esse aqui eu vou fazer desse jeito, esse aqui eu vou manter, esse aqui eu vou fazer e tal e tudo mais, né? E falando do que você estava falando no caso de não utilizada, de serviços não utilizados, a gente teve um caso bem fatídico aqui na rede de um cliente que a gente fez a fase de assessment, né? A gente descobriu que 35% de tudo que rodava é o que o assessment lá, a ferramenta que a gente roda que é o TCO, né? Agora chama Migration Evaluator, né? A gente chamava TCO e agora mudou de nome. Ele identifica, ele chama de zumbi, né? Ele chama de servidor zumbi. Então, ele fala assim, cara, o que é o servidor zumbi? É o servidor que não tem tráfego de entrada nem de saída, só tem o próprio sistema operacional se atualizando e fazendo essas coisas. Quer dizer, imagina, 35% era mantido, não estava ligado para nada, né? É verdade, é um desperdício de recurso, né? São vulnerabilidades ali expostas colocando o negócio em risco. Bom, falar um pouquinho agora sobre a minha experiência de migração para a cloud, tá? Iniciamos com uma POC, né? Pela aplicação mais crítica para o negócio, que ela passava por graves problemas de performance e disponibilidade. Então, eu identifiquei essa aplicação com alta relevância para o negócio. Muitas vezes, você pode iniciar com a aplicação menos crítica, com menos relevância para testar a tecnologia, mas nesse caso, eu já entendia que a cloud era uma estrutura confiável, moderna, né? E com esses problemas que nós estávamos passando nessa aplicação, eu sugeri essa... que ela fosse incluída nesse plano. Identifiquei já oportunidades de melhorias para o ambiente dessa aplicação, pesquisei provedores cloud, estudei a característica de cada um deles e acabei escolhendo a AWS como parceira. Então, eu precisava de uma empresa confiável, né? E com um bom corpo técnico para que pudesse nos apoiar durante esse projeto de migração. E aí, eu recebi a indicação da rede e iniciamos aí o lançamento do desafio. O desafio foi planejar a migração dessa aplicação crítica de negócio como se fosse um disaster recovery na cloud AWS, demonstrar melhores, melhorias técnicas, financeiras e de gestão. O banco de dados principal era um Oracle, ele deveria continuar no ambiente on-premise. O novo ambiente, ele deveria funcionar em paralelo com o antigo sem afetar o ambiente antigo. E a solução precisava ter um baixo custo, porque eu tinha o custo ali do data center da aplicação atual e estávamos criando um novo ambiente, né? Então, eu poderia duplicar esse custo neste momento. e um prazo de 15 dias para apresentar um novo ambiente funcionando. Era uma missão quase impossível. Aqui eu coloquei uma topologia de infraestrutura do ambiente que a gente comentou, dessa aplicação crítica. Os usuários acessavam a aplicação através da internet, entravam ali no Application Delivery Controller. Ele armazenava o certificado digital e encaminhava um proxy reverso para o servidor web, que era um Apache. Toda essa estrutura rodava em VMware, tá? Os Apaches faziam um proxy reverso para um API Gateway, que no caso era o WSO2, que por sua vez enviava as requisições para as aplicações que rodavam em containers ali no cluster Docker Swarm. Já a parte do front da aplicação, ela rodava em Windows, em IS, o front e o back-end, e todas essas aplicações conversavam ali com o banco de dados Oracle rodando em Exadata. Olhando aqui para essa topologia, nós identificávamos muitos pontos de falhas, como links ativo-passivo, o Apache não configurado da forma correta como o cluster, o WSO2 sem alta disponibilidade, muita instabilidade no cluster Swarm, a aplicação Windows, ela tinha alguns problemas que estouravam o consumo de CPU dos servidores, e aí no ambiente era muito complexo você fazer uma escalação horizontal ou vertical, e também existe uma limitação, então o recurso físico do VMware, ele tinha um limite de CPU e memória, então você não podia escalar ele de qualquer forma. No projeto, como que a gente desenvolveu o projeto? A gente usou algumas metodologias ágeis, entregamos o mapeamento do ambiente dessa aplicação próximo ali da primeira reunião técnica, em dois dias a da rede entregou a arquitetura proposta e o plano de migração, e isso foi incrível, foi o primeiro projeto que em dois dias a gente já tinha algo na mão para entender como seria o projeto, foi bem rápido, então a gente aproveitou isso, aprovamos o plano e as atividades já começaram próximo do terceiro dia. Quinze dias depois, executamos a primeira navegação do sistema na AWS, identificamos ali sim alguns problemas, mas trabalhamos em cima e aproximadamente em seis horas o ambiente já estava disponível para uso como um disaster recover. Essa aqui foi a arquitetura transitória, onde tínhamos dois ambientes tradicionais, então a parte de baixo aqui foi totalmente criada aí na AWS, agora os usuários acessavam a aplicação através da internet, mas com alta disponibilidade provida pela AWS, criamos uma nova URL para essa aplicação e o nosso domínio ficou hospedado no Route 53, o API Gateway com alta disponibilidade e também trazendo aqui uma alta performance para os acessos, usando o autoscaling e o EKS, que é o Kubernetes gerenciado da AWS, nós hospedamos os nossos containers, o ECR foi utilizado para armazenar as versões dos nossos containers, a segurança das APIs foram feitas através de uma função Lambda, e a parte Windows, do front da nossa aplicação, ela ficou atrás de um load balancer, de um application load balancer, com um autoscaling habilitado, com isso a gente já teve muitos ganhos, então quando a aplicação ela começava a usar muita CPU, esse cluster escalava automaticamente, e quando ela parava de usar a CPU, ele voltava ao tamanho original. Tudo isso se comunicava com o nosso Exadata, que ainda estava no data center, através de um Direct Connect e um Cloud Exchange. Entrando em produção, como que isso entrou em produção? Virou de uma POC à produção. Na semana da entrega do projeto, a aplicação On Primacy, ela apresentou falhas. E normalmente, quando apresentava esse tipo de falha, era um pouquinho crônico ali, ninguém sabia o que acontecia, a solução era desliga o ambiente, liga o ambiente de novo, e aí ela voltava a funcionar normalmente. Neste dia, não. Neste dia, o ambiente foi desligado, ligado, não voltou a funcionar. Fizemos o mesmo procedimento de novo, desligava, ligava e não voltou. A gente recebeu ali uma aprovação imediata e em dois minutos, uma simples virada de DNS para o ambiente da AWS, a aplicação passou a funcionar já em produção e ela nunca mais voltou para o ambiente On Primacy. A partir daí, ela entrou em produção na AWS e ficou lá até hoje, está rodando lá. Essa história é uma história muito bacana, de verdade, você falando até arrepia, porque sem falta de demagogia, porque eu participei bastante desse projeto, não 100%, mas participei bastante desse projeto, mas é uma história muito bacana, para a gente ver que os times como foram, vocês viraram um monte de noite que eu sei também, então, realmente é uma história muito legal. Obrigado de compartilhar, obrigado demais mesmo. Foi satisfatório participar desse projeto, foi muito legal mesmo. E essa POC, não precisa dizer, apresentou um sucesso acima das expectativas. Quando a gente apresentou o projeto que em 15 dias levaríamos a aplicação, ninguém acreditava que ela ia entrar em produção, era para ser um disaster recover, para ficar lá parado, e não, ela entrou em produção e rodou super bem. Com isso, um projeto de migração total do nosso datacenter para a AWS foi aprovado. Iniciamos aí um novo projeto para, fazendo o assessment de toda a estrutura, de todas as aplicações, usamos aí esse mesmo modelo que nós apresentamos hoje, e em 12 meses, que foi um tempo bom também, 99% do nosso workload já rodava na AWS. Claro que nos primeiros meses, os custos da cloud foi um pouco maior do que a gente planejava, mas aí, novamente, com o apoio da rede, implementamos aí ações baseadas nas melhores práticas, e fechamos o projeto com redução de custos, foi muito importante. E, o mais importante também, nós tivemos uma redução significativa em incidentes. Passamos a dormir mais, tendo um final de semana mais tranquilo, e a nossa equipe teve tempo hábil para evoluir em outras frentes. Essa foi a história de sucesso aí com a da rede e a AWS. e a AWS.